Você baba demais, depois de repente você começa a bater demais, aí volta a babar demais, aí meu irmão, aí desando o trem. Ô, Levi, para mudar de assunto, eleições 2020, a última rodada de perguntas, a informação que eu recebi, o MDB se prepara já para trabalhar um nome para disputar a Prefeitura de Ariquemes. A informação que eu recebi, você já teve sentado com o senador Confúcio Moura, que a ordem para o MDB na grande região do Vale do Jamari, segundo informações em conversa contigo, é realmente lançar o maior número de pré-candidatos a Prefeito, inclusive em Ariquemes. Isso, nós já começamos, já tem uma conversa, eu tive uma conversa pessoalmente, quase duas horas com o senador Confúcio Moura, e juntamente também com a executiva do partido, Confúcio já atribuiu missão para nós e garantiu que ele quer um candidato a Prefeito de Município de Ariquemes do MDB. E assim nós estamos trabalhando no sentido de construir esse nome, ainda não tem um nome, nós temos quatro, cinco nomes, e vamos buscar um consenso dentro dessa nominata, de nomes importantes que temos, dentro do partido, para ver o perfil do candidato, porque não vamos permitir aventureiros. Principalmente forasteiros em nosso partido. Mesmo porque já sofremos essa última eleição, em que o atual executivo tirou proveito, literalmente tirou proveito de toda a liderança do partido do estado de Rondônia, tirou proveito dos filiados do partido, do município de Ariquemes, e depois cuspiu no prato, nos ofendeu. Isso não é papel de homem. Eu digo aqui, falo em qualquer lugar. No mínimo, teria que ter o respeito com o partido. Se vai sair do partido, nós trabalhamos para eleger, ter a humildade de chegar e pedir uma reunião no partido, agradecer o apoio e se expor dizer, igual a minha opção, agora é outra. Mas se posicionar dentro do partido, não fazer do jeito que fez. Mudou de partido sem dar satisfação à executiva municipal. Isso não. Então, razão pela qual eu estou no mandato até julho do ano que vem, com o presidente do partido. E ainda frisar e deixar bem claro, o MDB de Ariquemes tem CNPJ. Não é provisório. E já tem gente por aí. Eu fiquei sabendo, vou lhe fazer uma pergunta, se procede essa informação, você me responde. Essas informações, havia uma articulação já para tentar, para te dar um tomo e tirar a diretoria ali. Estavam preocupados com essa postura. Já chegou isso? O Zuzu procede isso aí? Não, procede. Mesmo porque é uma varejeira que tem aí. E eu vou dizer o nome. É um deputado federal de Jaru. Quer puxar o meu tapete. Mas tem que ter muita bala na agulha para me tirar do partido aqui. Muita bala na agulha. Mesmo porque eu fui eleito pela executiva, pelos filiados do partido, e meu mandato é até junho do ano que vem. E o MDB de Ariquemes tem CNPJ, não é provisório. Está registrado no TRE, no TSE. Só se eu fizer besteira para sair do partido. Mas eu acredito que, ao longo de minha história, no MDB, eu não vou fazer besteira, eu não fiz até agora, e não vou fazer besteira de agora para trás. O que eu vou trabalhar é para arrumar um nome que tenha compromisso com o povo de Ariquemes, e tenha compromisso com os filiados do partido. Porque nós, o MDB, tem grupo, e grupo forte em Ariquemes. Pode ver a história que nós temos do MDB de Ariquemes. Deputado federal, Confúcio, trabalhou e elegeu três mandatos. E vereadores também, teve Clóvis, Enoque, outros aí, Ivânio Marques. Nunca deixou de eleger. Prefeito, elegeu o prefeito. Confúcio, duas vezes. Lourival, para eleger, precisou do apoio do Confúcio. Teve o Enoque como vice. O Tiago, para ser eleito, entrou no MDB para ser eleito, onde tirou proveito integral. O MDB foi eleito. E olha que nós trabalhamos firme. E tinha um adversário à altura, que foi o Lourival. Ganhamos a eleição. E nós vamos botar para cima. Agora, 2020, a campanha está aí, não formar a nominata, e não vou permitir, varejeira, botar os alvinhos aqui. Cidadão quer vir ao partido, venha na condição de filiado. E lá dentro vai participar da eleição. Então, se tiver adesão dos filiados da executiva, passa e vai caminhar na sua eleição. É vice-prefeito, prefeito, vereador, mas tem que entrar na base. E ter compromisso com a cidade de Ariquemes e com o partido. Então, nós temos grupo e grupo forte. Vai, na polêmica isso aí. Ô, Levy, agradeço pela participação, pelo carinho. Muito obrigado, viu? Aqui, obrigado à população. Se eu falei alguma besteira aqui, desculpa a comunidade de Ariquemes. Mas tem hora que você tem que fazer um desabafo. E eu não sou de levar a raiva para casa. Eu já desabafo aqui, eu chego em casa e fico sossegado, né? Pelo menos eu já espalhei. Evito o estresse. É, tiro o estresse. Então, eu tenho a certeza aí que não permitirei ninguém interferir, ninguém de fora interferir no partido. Mesmo porque nós temos um trabalho intenso aqui no município de Ariquemes. E também não vamos permitir que esses aventureiros venham aqui tirar proveito do partido e depois chutar o balde. Então, se querem segurar partido, segura lá no território deles. Se é Jaru, cuida da turma de Jaru, porque eu não estou vendo. Deputado conseguiu eleger prefeito em Jaru. E não consegue eleger lá, vem querer interferir no município de Ariquemes. Que aqui nós conseguimos eleger deputado, vereador, governador e senador. Então, a história de Ariquemes, a velha arada, como o pessoal diz por aí, né? A velha arada sabe tomar decisões acertadas. Então, o conselho de idosos políticos do MDB sabe tomar decisão acertada. E erramos uma ou duas vezes. Acertamos em eleger o cidadão, erramos no conceito. Por não ter levantado a ficha do passado e do comportamento do cidadão anterior. Então, estamos aí à disposição da comunidade de Ariquemes. E vamos trabalhar unidos para que Ariquemes cresça cada vez mais. Obrigado. Entrevistei o vereador Capitão Levi, como é conhecido, presidente do Diretório Municipal do MDB e vereador do município de Ariquemes. Vamos falar de Casa Sogra. Lápis, borracha, caderno lapiseira, caneta, estojo, mochila e mancheia. Volta às aulas com economia, é na Casa da Sogra. Só na Casa da Sogra você compra todo o material escolar e pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito ou 6 vezes sem entrada no cartão fidelidade. Na Volta às Aulas da Casa da Sogra, você compra uma mochila e ganha na hora um estojo. Volta às aulas com economia, é na Casa da Sogra. Daqui a pouquinho as informações de um rapaz que sofreu uma tentativa de homicídio. Fato que ocorreu na Avenida JK. O carro foi crivado a balas, o rapaz recebeu um tiro, a informação que eu tenho. As informações, daqui a pouquinho estarei levando ao ar informações sobre este fato. Temos informações também da Polícia Militar que recuperou um carro roubado. Elementos entraram numa casa, tocaram o terror, fugiram com o carro. A polícia foi fechando o cerco, localizou o carro. As investigações continuam com a finalidade de prender esses elementos que invadiram esta residência. Se alguém viu alguma coisa nesta localidade onde o carro foi localizado, por gentileza, 190. As informações daqui a pouquinho sobre este fato. E outras informações, daqui a pouquinho vou estar entrevistando. É o sargento... Varley. Varley. O sargento Varley está marcando presença conosco, é o entrevistado do próximo bloco. E daqui a pouquinho informações referente à rotatória. A população pede... Atenção, autoridades! Rotatória mais é rotatória na Avenida Jaru com a Avenida Candeias. A Avenida Candeias ficou um espetáculo, muito bonita mesmo. Tem que elogiar. Quando tem que criticar, tem que criticar. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. Ficou lindo ali a Avenida Candeias. Você vai até Hugo Frey e vai embora. Um espetáculo. Aumentou o fluxo de veículos ali. Porque antigamente o pessoal pegava, entrava da Candeias, virava na Jaru e já subia sentido Tancredo Neves. Agora o pessoal pega e prefere ir para Candeias. E está dando acidente, um atrás do outro ali. Importante a sugestão dos moradores. Me chamaram lá, estive lá, vou levar o ar daqui a pouquinho. Vamos falar de... RD Farma. Do dia 15 ao dia 20 de janeiro, a RD Farma traz promoções que não dá para perder. Leite ninho instantâneo 400 gramas por apenas R$ 9,99. Você não ouviu errado. Só nesta semana na RD Farma, leite ninho instantâneo 400 gramas por apenas R$ 9,99. Fraudas, pão, pães, pacotão, são R$ 23,49. E você ainda leva uma toalha umedecida Qualy Baby totalmente grátis. Sabonete BB Turma da Mônica por apenas R$ 1,99 cada. RD Farma, aqui tem saúde e bem-estar. Nós tivemos uma situação de uma pessoa que foi alvejada a tiros na área rural de Ariquemes. A nossa equipe esteve com exclusividade naquela ocasião neste local. Dois casos. Foi dois casos ali, né? Tio, porque foi o rapaz. Foi o rapaz. São duas pessoas. Nós cobrimos isso com exclusividade. Temos os arquivos aqui, já estão sendo buscados nos arquivos. E quem estaria envolvido nessa situação foi preso em outro município. Neste momento, o delegado de polícia, Dr. Rodrigo Camargo, que é o delegado da Homicídios, está concedendo uma coletiva à imprensa e nós estaremos levando ao ar para vocês daqui a pouquinho. Vamos a um rápido intervalo comercial. Até já.